Subir as escadarias do Monte Serrat em Santos não é tarefa fácil não. Aliás, são 415 degraus, muita coisa, né? Agora imagina fazer tudo isso correndo. Domingo agora vai acontecer uma competição bem diferente, que é o desafio vertical, onde vão participar cerca de 300 atletas, profissionais e amadores. E o Alexandre Pequim foi até lá. Mas será que ele conseguiu subir o Monte Serrat correndo, hein? Vamos ver? Roda aí. Todos os dias, centenas de pessoas percorrem os 415 degraus do Monte Serrat. Quem já está acostumado, nem reclama. A senhora já se acostuma a subir as suas escadas todos os dias? Todos os dias. Eu subo 3, 4 vezes ao dia. E já está acostumada? Com certeza. Não cansa? Claro que sim, a perna reclama, mas eu tenho que fazer isso porque eu moro aqui. Faz tempo, já me acostumei faz tempo. Não cansa mais? Não, não cansa. Os 415 degraus você leva de boa? De boa. Sempre pratiquei esporte, então estou acostumada. Para se ter uma ideia de como as escadarias são desgastantes, houve a necessidade de se criar uma profissão. Os carregadores, você é um deles, né? Sou, sou. Eles cobram pelo serviço de levar material de construção, compras, daqui do pé da escadaria até a casa da pessoa. Isso, verdade. É verdade. Mas não, trabalho é desgastante, não? É um pouco pesado, mas a gente precisa, né? A gente precisa ter outro serviço, tem que batalhar, né? Tem que batalhar. Todos os dias você sobe e desce quantas vezes, mais ou menos? Eu já subi hoje umas 8 vezes já. Só hoje? Só hoje. E dá para tirar um troquinho legal? Dá para tirar legal. Dá para tirar. E quando a gente acha que nada mais pode ficar complicado, aí surge uma ideia. Uma ideia de tirar o fôlego, literalmente. Só de pensar, eu já estou cansado. Uma empresa de eventos esportivos teve a sacada de fazer uma corrida pelas escadarias. Encarar isso aqui. Correndo. Se caminhando já é difícil, imagine correndo. E para piorar, não é descendo não, gente. É subindo do pé da escadaria até o topo do Monte Serrat. Como surgiu a ideia de fazer uma corrida vertical? Na verdade, a ideia da corrida vertical já existe. É uma modalidade que já é realizada ao redor do mundo. Geralmente, as que a gente já viu em São Paulo são realizadas em prédios comerciais, de 40 andares, em que os corredores sobem pelas escadarias do prédio. E a gente teve a ideia de trazer isso para Santos. É a primeira vez na Baixada Santista, que tem uma prova de corrida vertical. E as escadarias do Monte Serrat eram um lugar propício para isso. Alguém chega no final dessa corrida? Chega, opa, tem que chegar, né? E é molezinha, viu, Piqui? É coisa de cinco minutos ou os caras estão lá em cima? Cinco minutos? Daqui até lá em cima? Cinco minutos? Não, tem que ter um bom treinamento. Esse pessoal aqui já está aquecendo, porque eles vão participar da prova, mas cinco minutos daqui até lá é muito pouco tempo. Vocês, que são atletas profissionais, já estão acostumados com esse tipo de prova ou não? Com esse tipo de prova, não. Só mesmo na rua. Na rua. Vocês estão acostumados com o pedestrianismo, né? Que é aquela prova de corrida normal, de rua. Exatamente. É no máximo, assim, pedestrianismo, uma subida ou outra, mas subir escadaria, corrida vertical é a primeira vez. Deixa eu ficar no meio de vocês aqui. Será que vai ser fácil esse desafio? Vai ser difícil, mas a gente consegue chegar. Vai precisar de muito treinamento, né? Exatamente, como você próprio acabou de dizer, vai ser um desafio. E para continuar essa reportagem, eu não vou atrapalhar o treinamento deles e vou acompanhar junto a subida aqui das escadarias. Mas antes, eu quero falar com o professor de educação física, que já morou aqui no Monte Serrar e está acostumado com essas escadarias aqui. O treinamento é totalmente diferente do pedestrianismo, né? Como vocês viram, a prova é completamente diferente. É um percurso muito íngreme. O pessoal vai ter que estar bem treinado, bem oxigenado, vai ter que treinar muito para poder conseguir concluir esse percurso. É um percurso bem difícil mesmo. Segundo a organização do evento, são 300 atletas, entre profissionais e amadores, moradores aqui do Monte Serrar. Então, é bom o pessoal dar uma passadinha aqui nas escadarias para ver como é que é, né? Se vai aguentar. Isso mesmo, se habituar, né? Conhecer o percurso primeiro para poder concluir a prova. Chegou a hora do gordinho encarar esse treino aqui com o pessoal profissional. Estão acostumados com a prova de pedestrianismo. Então, é a primeira vez. Olha lá, já estão aquecendo, eu vou aquecer aqui também. Então, assim, eu já vou aqui trocar de roupa, mas antes eu vou fazer o meu aquecimento aqui já para começar. Bem, vamos lá. Já fiz o meu aquecimento, agora é hora de se trocar, né? Então, ó, agora sim, bermuda, camiseta leve, nada de calça, nem nada. E olha, para mostrar as dificuldades dessas escadarias, só um bom treinamento. e eu já estou pronto, né? Agora é hora de encarar esse desafio aí. Bem, eu vou marcar meu tempo, o cronômetro já está rodando e é hora de subir. E aí 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 Não, pera, acho que dá bom demais aqui, deixa eu parar o cronômetro, ai meu Deus, eu Fiz em 3 horas, 22 minutos e 45 segundos, acho que meu tempo tá bom, quanto tempo vocês fizeram? Tá bom, tá bom você começar de novo, a gente não fez nem 5 minutos, Piquê, não, 5 minutos? 5 minutos E eu 3 horas? Gente, tá alguma coisa errada então, e pra vocês foi fácil? Muito fácil, foi? Tranquilo Eu tô sem ar aqui gente, mas vamos, falta só um degrauzinho aqui, só um lance de escada, vamos lá então nesse final 3, 2, 1 Peterson, eu vou encerrar essa reportagem, porque eu preciso recuperar minhas energias, agora Ali de Ani e o Laerte, parece que tem fôlego de sobra, não, não para não, não, vocês vão descer? Não, não vou descer não, vamos lá, eu vou ficar por aqui, vamos lá, boa sorte pra vocês Tchau, 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 tchau Obrigado.